centro de sorocaba são paulo mercado municipal fechado aqui em frente ao novo esperança comercial esperança aliás também o movimento é bem foco movimentação de carro ainda está acontecendo o ônibus foram liberados os ônibus estou passeando não quer falar um pouquinho aqui quer falar um pouquinho com a gente aqui é eu tô só fazendo uma filmagem rápida para mandar para outros lugares do brasil da notícia como é que está a situação aqui em sorocaba e qual a sua opinião em relação a esse convite 19 essa mutação do coronavírus a tá difícil para todo mundo é trabalho todo mundo parado e mais gente que autônomo é difícil preocupar com as pessoas estão na rua aí ó também né tem que se preocupar com a população em geral né a proposta do governo federal de dar as famílias uma ajuda por mês de 200 300 reais o que o senhor acha acho muito pouco né é foi feito uma contra proposta de 500 reais ontem melhorava um pouco melhorar nos estados unidos é mil e poucos dólares no brasil a gente vai receber 200 reais que você faz 200 reais só a conta de água minha vez vai ver mas o senhor acha que o tran o nosso presidente aqui no brasil bolsonaro deve voltar atrás em relação à quarentena deve permanecer esses 14 dias as 14 dias com certeza né mas que seja difícil para todo mundo é bom evitar né combater a doença né pelo menos ela não vai se espalhar nesse esplandir né no mundo inteiro negócio pra gente porque mesmo que todos voltem a trabalhar se voltarem se contaminando e adoecendo não vai ter força de trabalho ea situação vai agravar porque vai acumular pessoas internadas não há leite não há respiradores não é o senhor ouviu falar que na itália eles estão proibidos os médicos foram proibidos de colocar respirador em pessoas com 60 anos de idade a mais parece que eles querem matar né os idosos né para poder não pagar o o senhor ouviu falar que no ram uma chinesa conseguiu sair do hospital e dentro do táxi porque lá alguns taxis eles têm aquela câmara interna então foi filmado ela disse que tinha senhores de 70 anos de idade mexendo com os pés e eles estavam colocando no saco preto fechando o zíper levando para ser incinerado eu não tenho não posso falar nada pela simples contaminação então isso tudo tem que ser muito bem verificado porque quando dizem isolar os idosos isolar mas dentro da nossa casa dentro da própria casa e não levar para um outro local o senhor concorda acho isso muito de risco né o brasil nunca viveu uma situação assim tá bom então muito obrigado por sua atenção tá eu tô indo pra casa eu vim atrás do meu filho tchau tchau então gente conversando com o cidadão de sorocaba a situação é de informar e também ter conhecimento né do lado de cada pessoa de cada cidadão que nós fazemos parte desse mundo nós fazemos parte desse planeta e o ranta longe mas tá perto ao mesmo tempo no que diz respeito à a virulência ela é globalizada ela é para todo o planeta né que que nós temos que fazer permanecer em casa o difícil é com alimentação saudável se o dinheiro começa a faltar se a geladeira começa a ficar vazia quando como disse o nosso presidente bolsonaro o cidadão tende a se desesperar agora a questão de saques podem acontecer saques em situação de desespero um dois meses cidadão sem dinheiro sem comida pode acontecer mas no brasil nós temos relatos de saques até o ano passado 2019 desde a época do fhc que nós temos casos e casos de saque né o ano passado eles saquearam um caminhão que virou em um rio de janeiro com carne bovina e houve aconteceram outros casos também mas o que nós temos que fazer em primeiro lugar é preservar a vida quer preservar a vida tenta ficar imune tenta fortalecer o seu organismo né vitamina c vitamina d boa alimentação tomar o sol que é a maior fonte de vitamina c para imunidade natural que todos nós temos imunidade natural nós nascemos com ela e por enquanto são essas as dicas aqui é o centro ainda de sorocaba então como vocês podem ver realmente né nós temos assim um vazio social na lide araújo leite de sorocaba são paulo para todo o brasil